Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje tem um vídeo top demais, o vídeo que nós fizemos na querida cidade de Pirajuí, São Paulo Uma festa sensacional, as vésperas da eleição no primeiro turno, tá bom? E antes do nosso vídeo, quero falar pra você da Inbet 91, é isso mesmo, você que tem o seu time do coração Eu tenho o meu, você tem o seu Você quer fazer uma aposta, ganhar o dinheiro extra? É muito fácil Entre em contato com o meu grande amigo Daniel, por esse telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo Faça sua aposta, e você pode ser também aí um parceiro da Inbet 91 Indicando, né? Indicando aí a Inbet 91 para os seus amigos, parentes, conhecidos aí Os amigos das suas redes sociais, pra fazerem as suas apostas e você vai ganhar uma comissão sobre isso É muito fácil, é rápido, sem trabalho algum Entre em contato com o meu grande amigo Daniel, por esse telefone E tire todas as suas informações, tire todas as suas dúvidas também Nbet 91, o seu time do coração pode render uma renda extra pra você Bora pro vídeo? Bora pro vídeo? Então bora lá que o vídeo tá top demais Amor, minhas jovens, as filhas ruízes, a equipe com o direito de auxílio Amor, minhas jovens, o meu grandeступ da nossa Amor, minhas jovens, as pessoas que chamam de pessoas que são Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. força, coragem, por isso que eu estou aqui por isso que eu tenho o carinho do povo piraginense, obrigado pela oportunidade Fala galerinha, hoje é a final do rodeio aqui o rodeio começa mais cedo hoje, está marcado para as 17 horas eu acho que atrasa um pouquinho aí mas hoje começa mais cedo, amanhã daí como é que está a preparação de tudo bora, bora, hoje é a grande final aqui em Pirajuí, bora, bora tamo junto Cadê Matias, sempre sou muito feliz porque eu tenho certeza que cada dia que passa Pirajuí se apresenta melhor no calendário nacional do rodeio que Deus abençoe a todos, eu amo o povo piraginense, obrigado em 2023 estaremos mais fortes ainda com a festa maior e mais bonita para o povo piraginense, região que tanto merece obrigado a todos os amigos da Barão Casa e Construção, preço à vista em 18 vezes no cartão até a próxima se Deus quiser amanhã um dia importante para todos nós votem com consciência porque o nosso futuro o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos estão nas nossas mãos então ó, vamos juntos se Deus quiser Alô Pirajuí Pai que eu sou mais você Amém 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 A CIDADE NO BRASIL